Tá bom, vambora. Largamos. Uh, eu ativei a primeira posição. Tranquilamente. Muito bom. Vamos tentar ganhar isso aqui. Certo, pela saída. Estamos em boa posição. Bem tranquilo. O Bottas tá um pouco atrás ainda, mas... Nada de mais. Nada que ameaça. Uh, não, 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 não. Uh, meu Deus. Que cagada. Vou recuperar. Eu passei no parque. Olha o passeio no parque. Dá pra saída. Eu tô sempre na cidade reta. Meus setups são sempre... Um asa do tamanho da parede. Nossa, que bosta. Fiquei travado. Nossa, tá mais animado do que eu imaginei. Isso aqui. Oh. Eu não causei colisão nenhuma. Ui, errei. Acontece no botão H1. Parece haver desgaste. Não, que brincadeira, né? Passei. Muito bom. Tentar me concentrar aqui. Criando na hora certa. Tá ferrado e ficou? Não, acho que não. Eu tô usando umas marchas muito altas. Ou o motor realmente tá meio fraco. Fiz a melhor volta. Tem vantagem sobre o companheiro de equipe é de 2,3 segundos. E o bota saiu? Vixe. Sun está fora também? O que o Viet está fora? Nossa. O Cogre saiu da corrida. Vamos embora. Vamos embora. O bruxo está solta. Melhor volta. Sem... Sem pisar muito. Sem exagerar muito. Tá dando pra... Cuidado, cuidado. Mais um. Caramba. O Viet está em 2º e o Leclerc em 3º. Ai, 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 ai. Por que horas que eu paro, hein? 1 terço da corrida já. Estou 6 segundos e meio na frente do Verstappen e uns 9 segundos na frente do Leclerc. Vou disponibilizar a ERS. Melhor volta! Caramba! 17 carros na pista só! O pneu está indo embora. O pneu está indo embora. Vou entrar na próxima. Já falou! Vai ter mais ainda! Tranquilo! Meio segundo por volta. Não vai dar nem graça! O que é? Rumo ao título! Será que dá para eu ganhar? Tem uma vitória já! Sai da McLaren para a Mercedes no meio do campeonato. O McLaren está sem crédito, né? Caramba! Desvalorizada total! Melhor frear antes. Perder um tempinho. Sai! Agora! Vai! Que demora! Sai no meio do tráfego! Minha chique equipe! Nossa! Foi no susto! Tô vendo uma pocinha d'água na minha câmera aqui! Aconselhamos passar para a mistura 2! Combustível para a mistura 2! Agora não! Agora você espera! A diferença de tempo do carro de trás é de 3,1 segundos. Tô vendo a pista molhada! Leclerc? Acho que o Leclerc não parou ainda. Só faltava começar a chover. Mantenha a pressão. A diferença entre você e o carro da frente é de 6 segundos. Esse ele entra logo no speed se entrou. Ok! Tô achando meu motor um pouco chocho demais. Mas eu tô 9 segundos na frente do Verstappen. Acho que vai dar. Seis voltas para acabar. Tá chovendo. Tá aumentando a chuva. Vamos ter pelo menos 20 minutos de chuva fraca. Chuva fraca. Acho que eu não vou parar não. Tchau! 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 E aí E aí E aí Oh! E aí 10 segundos e ponto 2, estou conseguindo aumentar do Verstappen, 5 voltas, o ruim não, o legal dessa aqui é que mesmo quando é para ser um passeio no parque ainda é tenso, né cara, corrida de fórmula 1 nunca é tranquila, você sempre está monitorando alguma coisa que pode dar problema a qualquer momento, é bem legal está ficando molhado restam 5 voltas de combustível 5 voltas de combustível, 4 voltas para o final, está tranquilo vou usar uma mistura mais rica um pouquinho aqui o 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 Eu vou usar tudo o econômico aqui, porque já que está nas últimas e eu estou bem tranquilo na frente não tem porque ficar gastando Equipamento, ainda estou com a volta mais rápida ainda por cima Nossa, sabe o que é bizarro? Eu entrei no lugar do Hamilton, que coisa ridícula Nossa, mas aí ficou errado isso aqui, porque eu entrei como segundo piloto Tá bom né? A gente conta que o Hamilton sofreu um acidente, pegou o gonorreia e teve que se afastar da F1 Eu estou tranquilo, mais três votos para o final Tá ficando molhado Tá ficando molhado Tá começando a sair de frente na hora de virar Não querido, você acabou de falar que meu turbo compressor está nas últimas Eu não quero gastar nada que vai fazer eu ir mais rápido Não tem motivo nenhum Muito me admira você me sugerir isso Duas motos para o final Praticamente um passeio no parque, se não fosse esses graminhas E essa chuvinha Hoje sim, esse aqui é hoje sim No lugar do hoje sim Muito bom Última volta Primeira corrida com a Mercedona, primeira vitória É meu amigo, rumo ao título hein Vamos ver Quem disse que eu não ganho corrida Pô, ali volta mais rápido e vitória O helicóptero está passando, que da hora Tá meio maluco ali esse helicóptero Bem de boa Bem de boa Bem molhada agora ali já É isso aí, vitória tranquilíssima Quase sem graça Acostumado Acostumado com os holofotes Então, depois de uma corrida magnífica Nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio